Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados. E hoje eu vou bater um papo com o Afonso Marim, que foi aprovado para a Escrivão da Polícia Federal. E ele vai contar para a gente um pouquinho sobre a trajetória dele, os métodos de estudos e todos os obstáculos enfrentados para chegar onde chegou. Com essa cara de neném, Afonso, você foi aprovado para a Polícia Federal? Aparentemente, sim. Então, parabéns, viu? Muito obrigada por ter a nossa convite. Eu que agradeço, é um prazer compartilhar um pouco da minha jornada com vocês. O prazer é nosso. E contem um pouquinho sobre você, se apresentam para o pessoal te conhecer, contem para a gente de onde você é, quantos anos você tem, qual a sua formação. Bom, eu sou de Lages, Santa Catarina, na cidade da Serra. Tenho 25 anos, sou formada em Direito há quase três anos. Todo mundo fala que você parece mais novo, né? É, realmente, isso é bem comum. Já me barraram em vários lugares. É. Pedindo identidade. E como que foi isso? Quando foi que começou a sua preparação para a Polícia Federal? E por que o mundo dos concursos? Por que a polícia? É, na realidade, depois que eu me formei em Direito, eu tirei meu AB, consegui ser aprovado no AB, tentei advogar um pouco, mas acabei não gostando muito. Vi que não era o meu perfil, a advocacia privada, achei meio complicado e vi que aquilo não era muito para mim. Então, eu comecei a me dedicar para os concursos. Inicialmente, ali, em meados de 2020, eu pensei em estudar para concursos de tribunal, já que eu era formada em Direito, era o caminho mais óbvio por ali. Só que eu estava achando que estava ficando meio maçante para mim, estudar só Direito, só Direito. Eu sou um pouco movido a desafios, a tentar outras disciplinas, aprender outros tipos de matérias. Então, eu estava pensando em mudar de área. E, nisso, eu vi que o edital da PF estava na iminência, ali no final do ano, no final de 2020. Ele estava para sair com várias vagas. Eu fui atrás ver o que que caía no edital. Me interessei, vi que caía contabilidade, informática, são matérias que eu gosto. E, depois, fui atrás das funções de um cargo de escrivão. Mais ou menos, eu já sabia o que fazia. E fui ver com mais detalhes, até o escrivão dentro da Polícia Federal, o que que ele faz. E, meio que, me apaixonei pela área. E resolvi, não, eu vou estudar só para esse. E você já tinha estudado para outros concursos antes? Não, diretamente não. Porque eu comecei a estudar em 2020, então não tinha nenhum edital rolando. Estava ainda mais de tribunais, estava tudo parado. O que não tinha... Então, foi muito recente. Então, você estudou muito pouco. É, para a PF em si, desde o final do ano. Desde o Natal, mais ou menos. Meu Deus, quantos meses deu no total? Ah, tá, você começou antes a estudar geral. Para tribunais, daí. Então, as matérias básicas, tipo português, raciocínio lógico, os direitos, a lei que caíram na PF, eu já tinha uma boa noção, já estava preparado. Mas o resto, eu saí do zero. Só para as matérias específicas. Porque teve que pegar contabilidade, estatística, essas matérias. É, estatística, uma informática bem pesada. Então, isso eu acabei tendo que sair do zero. E como que você fez para pegar tão rápido, assim, matérias que são bem difíceis? É, tipo, informática, eu sempre tive uma certa afinidade. Eu sou formada em direito, mas eu sempre fui apaixonada por tecnologia e tal. Então, eu tinha um pouco mais de gosto de estudar. Eu não via tanto como um sofrimento estudar informática. Então, eu estudava informática, que era matéria com mais peso no nosso edital da Polícia Federal, praticamente todos os dias. Eu separava uma carga horária boa e estudava praticamente todo dia para conseguir vencer todo o conteúdo programático. Contabilidade também, eu sempre gostei. Eu não achei pesado estudar contabilidade. Claro, é um assunto complexo e tal, mas eu não achei maçante, não achei ruim de estudar. Então... Você tem cara de gostar de estudar. Você gosta de estudar? Sempre foi o mais inteligente da sala. Não, o mais inteligente não digo, mas, assim, eu sempre fui bem no colégio. Eu não diria o mais inteligente, não. Até no ensino médio eu era meio desleixadinho um pouco com o colégio. Estudava mais o suficiente. Depois, na faculdade, eu comecei a pegar mais gosto por estudar. Então, facilitou um pouco. Eu já vinha com uma rotina boa de estudar para tribunais, eu já tinha um método legal. Eu só aumentei um pouco a carga horária, porque eu tinha pouco tempo e tinha um conteúdo programático muito grande para cobrir nesse meio tempo. Você conseguiu se dedicar inteiramente aos estudos? Sim, sim. Eu tive esse privilégio, sei que não é a realidade de todo mundo, mas eu consegui estudar, utilizar todo o meu tempo para estudar. E você esperava ser aprovado assim, logo de cara? Tá. Esperar a gente sempre espera. É um desejo. Mas eu entenderia se não fosse aprovado. Eu não ficaria frustrado. Eu sei que era um concurso muito difícil, com muitos candidatos. Eu sabia, quanto mais próximo eu estava ficando da prova, ainda que a gente teve aquela suspensão em março, que foi adiada para maio, eu me sentia que eu estava no jogo, assim. Que eu podia estar no jogo. Podia entrar como podia não entrar. Mas eu não ficaria frustrado se não entrasse, não. Saberia que teria outras oportunidades. Mas que eu estava razoavelmente preparado para enfrentar a prova. E você ficou na colocação, inicialmente 113 e depois? Isso, é. Depois, pelo que eu vi, eu caí para centésimo, décimo sexto ali. Depois dos recursos de redação, que eu acabei não fazendo para mim, eu caí em três posições. E, Afonso, quais foram os seus métodos? Você já tinha as técnicas assim? Já sabia bem o que fazer? Então, eu usei aquele período de 2020, início do ano, quando eu não estava estudando para nenhum edital específico ali. estava mais para a área dos tribunais, para aperfeiçoar meus métodos. Eu comecei a testar, vi o que funcionava comigo, o que não funcionava. Eu sempre gostei muito de fazer resumo, desde a época do colégio. Então, eu testava, fiz o escrito à mão, o resumo digitado. Eu fui testando, sabe? Mas o que mais deu certo para mim foi fazer o resumo digitado, do que eu achava mais importante das videoaulas, e resolver muitas questões. Muitas, muitas mesmo. Eu fazia uma... Tinha dias que eu resolvia de 400 a 500 questões do Sebrasp, ali no pós-edital, que eu via que era o melhor método, o melhor método de eu saber o que a banca cobra, que tipo de pegadinha ela faz, que tipo de malandragem ela usa com o aluno. Isso eu vi que me ajudou demais, demais mesmo, sabe? E quando foi que você conheceu estratégia? Quando foi que você adquiriu os materiais? Qual foi o seu material? O que você achou? Então, eu conheci estratégia, primeira coisa, quando eu comecei a pensar em estudar para o concurso, eu fui atrás de cursinhos. Quem que eram os que mais aprovavam? Quem que tinha os melhores materiais? Comecei a ler depoimentos de alunos, características de cada curso. E eu parei na estratégia. Vi que, indubitavelmente, é quem mais aprova hoje e é quem tem o PDF mais completo. Eu sempre gostei muito de estudar por PDF. Eu acredito que ele acaba sendo um pouquinho mais rápido do que uma videoaula. E eu sou bastante chato, assim, de ter um material que não é completo. Então, o do estratégia sofreu essa minha necessidade. Ele é um material um pouquinho mais longo, mas muito completo. Então, ali tem tudo o que eu preciso. Eu comprei material e estou satisfeito. Olha, que bom. Obrigada por confiar nos nossos materiais. E você gostava... Você chegou a assistir muita videoaula ou você é mais do PDF? Eu sou mais do PDF. Eu só ia para as videoaulas em matérias que eu tinha alguma dificuldade, algum ponto específico, alguma coisa, algum assunto mais truncado, assim, que a leitura estava meio pesada demais. Daí eu ia para uma explicação do professor. Normalmente, assim, com português, aquela parte de sintaxe, de coisa, nunca fui tão fã, assim, de português, desde a época do ensino médio. Então, no português, eu apelava um pouquinho mais para as videoaulas. E também de contabilidade, que era um assunto muito fora da minha formação profissional. Então, eu acabava usando mais videoaulas para a contabilidade do que tanto o PDF. O PDF eu acabei usando mais no final, quando eu já conhecia a matéria, já estava mais familiarizado com ela. Mas no resto, era praticamente 100% nos PDFs. E essa foi a sua primeira prova ou você já tinha feito outras antes? De concurso, foi a primeira. Nossa! Tirando o AP, que eu acho que não conta, mas... Nossa, eu estou impressionada. Você não tinha experiência nenhuma de concurso. Foi aprovado muito rápido. O que você atrela ao quê? Essa sua aprovação. Qual foi o seu diferencial? Eu acho que entender a banca, principalmente, sabe? Estudar muito, fazer muitas questões. Eu diria que o principal é fazer questões, assim. Ter um estudo de qualidade, ter um material de qualidade e bater em questões. Eu acredito que não tem tanto segredo, assim, além do esforço da pessoa e do entendimento macro, assim, do que a banca cobra. E você utilizava um site de questões? Utilizava. Eu, junto com o meu pacote, eu peguei o sistema de questões estratégia e sempre utilizava, assim. Após as videoaulas, fazia uma bateria de questões bem grandes e selecionava as que eu tinha dificuldade ou as que eu achava importante, selecionava em um caderninho de cada disciplina para revisitá-lo com frequência, assim. As que você errava ou você também ia selecionando? Ia selecionando. As que eu errava, as que eu achava bacana, achava interessante, achava um assunto um pouco diferente, eu ia selecionando para depois revisitá-las. E, Afonso, você fazia essas revisões de quanto em quanto tempo? Eu não tinha uma regra muito estrita, assim, com revisões, sabe? Eu ia testando muito com as questões. Eu via, pá, eu estou errando essa matéria. Eu voltava nos meus resumos, voltava na aula do PDF e linha novamente até eu conseguir compreender tudo. Eu não tinha uma regra muito estrita, que tem aquelas famosas revisões de sete dias, de trinta dias. Eu não seguia muito essa regra. Eu ia mais num feeling, assim. Falar, estou precisando agora revisar, precisando voltar, né? Mas eu estava com bastante frequência, assim. Sempre, quando eu começava uma aula nova, eu dava uma olhada no resumo da antiga e das anteriores, eu sempre estava relendo meus resumos. Eu tentava fazê-los bem concisos, assim, bem no ponto. E sempre revia, sempre revia, sempre revia. Ajustava também? Ajustava, claro. Quando eu vi uma questão diferente, assim, eu alimentava no resumo. E, Afonso, você estudava quantas matérias por dia? Você tinha um ciclo de estudo certinho? Uhum, certo. Eu tinha. A partir do momento ali que eu via o que caía no edital da Polícia Federal, eu tentei separar e montar um ciclo por semana, assim. Eu via todas as matérias em uma semana e ia repetindo esse ciclo de semana em semana. eu estudava mais ou menos três matérias por dia. De três a quatro, assim. Dependendo... A carga que tinha a matéria que tinha maior cobrança, exatamente, eu estudava por mais tempo. E aquela que tinha menos cobrança, como acabou sendo os direitos, eu estudava por menos tempo. E você estudava quantas horas por dia? Como que era a sua rotina? Então, enquanto eu estudava sem edital aberto, assim, que era um estudo mais saudável, assim, eu estudava cerca de quatro, cinco horas líquidas por dia. Quando eu resolvi que eu ia fazer o concurso da PF, e eu vi que eu teria um tempo muito curto para cobrir uma quantidade de matérias gigantesca, eu precisei aumentar essa carga horária de estudo. Então, eu acabei, em média, assim, eu estudava umas nove horas por dia. Você acordava, já ia... Você treinava que horas, quantas vezes por semana? No início, assim, enquanto era verão, eu treinava cedo, ia sete da manhã na academia, voltava para casa e começava a estudar. Parava para almoçar, voltava a estudar, e ia até de noite, assim. Comendo, estudava. Comia e estudava. Exatamente. Eu acho que a pandemia facilitou um pouco essa rotina, porque a pessoa já não sai de casa, já não tem a tentação de sair com amigos, e... Então, acredito que foi um facilitador para seguir essa carga horária mais radical. Final de semana, também, estudava, era normal. Estudava, sábado, domingo. É muito raro, assim, tirar um domingo de folga. Sua família te cobrou, assim, sentiu sua falta? Então, é que eu moro só com a minha mãe, hoje eu tenho um pai falecido, então ela entendia, ela entendia o que eu queria, ela entendia quando ia ser minha prova, entendia a quantidade de matérias que eu tinha que estudar, então eu tive o apoio completo dela, assim. Que bom. Foi uma corrida. Me chamaram enquanto eu estava estudando. Fazia comidinha para você? Aí é bom, hein? E ali, próximo da prova, como foi a sua preparação? Não tentei mudar, assim, mas próximo da prova, o que teve uma alteração foi nos últimos 15 dias, que daí eu parei, eu parei, assim, de ler videoaulas, de ver videoaulas e de ler PDFs, fui só nos resumos, caçando alguns defeitos na preparação, caçando dúvidas, assim, ver se eu tinha alguma coisa que eu não sabia, que eu não lembrava mais, para ver se dava tempo de sanar e corrigir esses defeitos até o dia da prova. E, Afonso, você ficou muito nervoso no dia da prova por ser a sua primeira, por ser um concurso que você estava almejando tanto? Como que foi ali no dia? Conta para a gente também quais foram as suas técnicas. Olha, surpreendentemente, não fiquei tão nervoso, não. Achei que ia ser pior, achei que não iria conseguir dormir do sábado para o domingo, e até me surpreendi. Estava relativamente tranquilo dentro do possível, claro que bem ansioso, né? Mas consegui driblar bem. Sim, a partir do momento que eu recebi a prova, eu consegui centrar na leitura e na resolução. Sobre a prova, eu não tive nenhum método, não. O que eu fiz? Eu abri o caderno de provas, fui direto na redação para ver o tema. A partir dali, eu fui montando ideias na cabeça, vendo o que eu pude escrever, vendo os argumentos, vendo as perguntas da redação, e voltei para a prova discursiva. Enquanto eu recebia a prova discursiva, eu já ia maquinando algo na redação, para não chegar muito sem tempo e sem ideias no final, na hora de escrever. Então, você já foi maquinando ali, já foi tendo algumas ideias ao longo da prova. É, o que eu tinha de ideia, assim, que eu tinha medo de escrever, eu escrevi algumas palavras-chave no rascunho ali, só para não perder a ideia, e depois já voltava para a prova objetiva. Ah, então você ia às vezes... Ah, tá. Legal, às vezes com questões, assim, dá para ter algumas ideias, né? É, exatamente. Às vezes dá um estalo, você está fazendo uma questão de um direito constitucional da vida, te dá um estalo, e, ó, isso aqui eu posso estar na redação. Eu ia lá, notava ideias, só palavras-chave, para depois ficar mais fácil de eu montar o texto, já deixava meio organizado na minha cabeça, para não perder muito tempo na redação. E deu certinho o tempo? Você conseguiu fazer tudo? Sobrou tempo ou foi bem na conta? Foi bem na estica. Foi... Eu acho que eu devolvi a prova faltando uns 10 minutos. E no simulado, onde você fazia simulado toda semana, como você conseguiu, assim, fazer tão rápido essa prova sem ter experiência? É, eu sempre fui meio rápido, assim, com questões de múltipla escolha, desde o colégio, vestibular, assim, sempre tive essa preocupação com o tempo. Daí também tive a experiência da OAB, que também é uma prova longa, cansativa, e que o tempo é um fator, né? Então, sempre tive essa preocupação. Eu já ia treinando em casa, quando eu resolvia minhas baterias de questões, tentar resolver rápido, não ficar divagando. Mas você fazia simulado toda semana? Toda semana, não. Simulado completo, completo, assim, com a prova cheia, eu fiz pouco. Ah, é? Eu gostava de ir fazendo nas matérias, nas matérias em si, assim, ficar o máximo que eu conseguia de preparado em cada disciplina e... Você falou... Então, você não treinava também a redação toda semana? Você falou que não era tão bom... A redação eu treinava. Ah, treinava? É, até por ser... Sim, eu não era tão bom em português na parte de sintaxe, de gramática, assim. Na parte de redação, até pela minha formação em direito, foi mais tranquilo. Eu já tinha o hábito de escrever, então, eu precisei ajustar a um texto, para o texto dissertativo, que é o que o Sebrasp cobra, ajustar o que eu sabia para o que eles queriam. Então, mas não foi um desafio tão grande, não. Eu fiz... Eu peguei nos últimos dois meses e fazia umas duas redações por semana para ir treinando, ir pegando temas relevantes. Sempre entrava no site da Polícia Federal para ver o que eles estavam fazendo de operações e tal. Tentava decorar alguns dados concretos para enriquecer o texto na hora da prova. E assim foi levando. E quantos pontos você fez na redação? Foi 11.3, eu acho uma coisa assim, 11.2, 11.3, de 13. Não foi excelente, mas foi acima da média. É, passou. Colocação ótima também. Você fez quantos pontos na objetiva? 80 líquidos aí. E você é mais de chutar ou deixou em branco muita coisa? A prova de estatística, que acho que foi um problema para quase todo mundo, que não tem informação exata, eu deixei praticamente inteiro em branco. eu me considerava bom em estatística, até vir aquela prova, que ela foi, acho que foi um baque para todo mundo. Eu acho que, eu acho que todo mundo é rejeitado de ter se dedicado. Pouquíssima gente estava preparada para a prova. E eu me considerava bom em estatística, vendo o nível da última prova e vendo que o Sebrásp comumente cobrava para quem não era para a área de perito em estatística. então eu estava relativamente tranquila. Quando eu vi, foi um baque, assim, aquilo me abalou um pouquinho na hora da prova, eu vi que eu não sabia responder. Nossa, meu Deus, acho que ninguém, não teve uma pessoa que conseguiu fazer aquela prova. Não, aqui estava bem complicado. E aquilo acabou desestabilizando um pouquinho, mas eu tentei respirar, ali eu perdi um pouco de tempo ali, assim, de foco. Depois eu tentei voltar a respirar e fui levando. Então a Tati quer ver que o negócio está impossível, deixa, pelo menos por último, né? Eu estava insistindo. Não, não quis chutar, porque tem aquela questão de uma errada não lá, uma certa, então podia ser prejudicial para mim. O que eu tinha, que eu realmente não sabia, eu deixava em branco. Não, não arrisquei muito, não. Eu até tive um probleminha com o português, que eu, nas últimas semanas de prova, antes da prova, eu comecei a catar a questão polêmica do Sebrasp, de interpretação de texto. Que tem, tem várias questões por aí, com gabarito polêmico, que nem professores tem, consegue convergir no gabarito da banca, e eu fui atrás dessas questões para ver se eu conseguia achar alguma coisa nelas. E aquilo me deixou sem confiança na hora da prova, nessa, nessa de interpretação de texto. Então eu acabei deixando umas três, quatro em branco que eu sabia a resposta, mas eu fiquei com medo de responder, por achar que eles iam vir com gabarito estranho. Aprendizados, mas por... Isso é um grande aprendizado, assim, na parte do português, é de não ficar catando pelo em ovo, assim, com gabarito polêmico, com questão de gabarito estranho. Mas pelo menos você nem vai precisar utilizar esse aprendizado, né? Está satisfeito, agora com a aprovação. Afonso, o que você considera, assim, como seus maiores erros e acertos ao longo do processo? Como erros, eu acredito que, levando em conta a minha circunstância, assim, que eu tinha pouquíssimo tempo para estudar, tinha uma prova em cima do laço, eu acredito que eu não poderia ter feito tanto resumo quanto eu fiz. Eu acho que eu perdi um pouco de tempo demais fazendo resumos. mesmo que eles fossem digitados, enquanto tu está lendo o PDF, tu está escrevendo do lado o teu resumo, eu acho que isso tirou um pouco do meu tempo. Se eu estiver nessa posição novamente em algum outro concurso que, porventura, eu queira prestar, eu acho que eu ficaria só fazendo marcações nos PDFs e depois volto neles e faço só anotações muito pontuais, bem curtas, do que eu realmente estou em dúvida, que eu acabei fazendo resumos mais completos. E, claro, essa viagem que eu tive com o português, isso já foi um aprendizado que eu levei para a vida que isso não vai se repetir. E os seus aceitos? Então, os acertos, eu diria que a parte de resolver muitas questões, o máximo que eu conseguia, eu acho que isso foi realmente um diferencial, porque tiveram algumas questões repetidas, não repetidas 100%, mas que a essência mesmo, é de questões antigas que eu acabei fazendo. Então, eu acredito piamente, assim, que o que me tirou da reprovação para colocar na aprovação foi focar muito em questões, muito mesmo. E, Afonso, o que você considera que foi o mais difícil ao longo desse processo? Olha, sinceramente, nesse caso específico do concurso da Polícia Federal, foi que eu consegui manter meu psicológico forte, assim, com a carga horária que eu tinha, que é uma coisa, assim, que eu, para quem tem tempo, assim, estudar a longo prazo, eu não recomendo ter uma carga horária como a que eu tive, assim, isso fica sendo bem complicado em longo prazo, é muito desgastante, assim, chegou na época da prova, assim, nos últimos dias, eu estava esgotado, psicologicamente. Então, só para eu saber, eu tinha que comprar aquele edital todo, era uma obrigação que eu tinha, aquilo foi uma motivação, até pelo tempo curto, mas aquilo em longo prazo não funciona, não. Não funciona, né? E, mesmo assim, parece que o corpo ainda aguenta, né? Ele sabe, eu tenho até tal dia para fazer. Exatamente. Mas, quando você saiu da prova, você deve ter sentido o baile, assim, nos dias depois. Nossa, foi, eu estava muito desgastado, assim, muito mesmo, assim. O corpo demora, né, para recuperar. E como que você fez na prova do TAF? É, você, assim, conseguiu se recuperar até lá e você começou a treinar mais? Teve alguma dificuldade na prova ou não? Como que foi lá no dia? O TAF, particularmente, para mim, foi bem tranquilo. Ele veio mais fácil que o último edital, foi bem mais fácil. O que eu fiz, assim, eu sempre fiz musculação, já há alguns anos e tal, e corrida. Eu sempre gostei muito de correr. Então, corrida, para mim, era super tranquilo. as barras também, porque eu fazia musculação barra, salto horizontal, estava bem tranquilo. O que eu tive que me adaptar foi na natação. Na natação, eu comecei a fazer aula em janeiro. Já, mesmo que eu não passasse, o que eu passasse, eu achei que ficaria muito apertado começar a fazer aula, depois saber que eu fui aprovado ou não. então, já comecei a fazer natação em janeiro, para tentar bater o tempo, porque eu sei, quer dizer, eu sabia não me afogar. Então, eu não tinha técnica do nada. Então, eu tive que aprender, fazer o nado crawl certinho, a respiração. Você sabia fazer cachorrinho. Mas, basicamente, foi a única adaptação que eu tive. O resto foi bem tranquilo, tá, Fih? E como que foi no dia que você viu o seu nome ali, naquela primeira fase, seu nome na lista de aprovados? Como que foi no dia? Qual foi a sensação? Já deve ter corrido contado para a mãe, né? Nossa, foi um alívio, assim. Eu já estava, depois da experiência ruim com a prova de estatística, eu já estava esperando que talvez pudesse não dar, porque ali foi bem complicado, eu deixei muitas questões em branco e tal, e eu falei, bom, se não der, paciência. Eu já estava com a consciência tranquila. Mas quando eu vi que tinha dado certo, eu fiquei bem feliz, assim, muito feliz, foi um peso tirado das costas, que sempre tem a pressão, né? Como curseiro, sofre uma pressão muito grande, eu não sofri da minha mãe, mas, sabe, a família em volta, às vezes julga o cara, não fala, não fala diretamente para você, mas te julga. Ah, está só estudando, quando que vai passar? Está com 25 anos na cara, está trabalhando. eu senti uma certa pressão nesse ponto, até por ter sido minha primeira prova, assim, mas eu fiquei algum, 2020 não teve concurso nenhum, então, eu estava realmente só estudando e sem resultados, né? Não é. Então, foi um alívio bem grande, assim, foi bem grande mesmo. E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem agora para o pessoal que está nos assistindo, que às vezes está começando agora, ou foi reprovado nesse concurso, está pensando em desistir, o que você tem para dizer para eles? Olha, se eu posso dar uma mensagem para quem está nessa mesma caminhada que eu é, não desista, tenta buscar força, tenta pensar no teu objetivo final, tem dias que são difíceis de estudar, eu sei bem disso, tem dias que não rende, parece que não aprende nada, mal consegue ler uma página, fica desviando o foco, mas respira, pensa, pensa no teu nome no diário oficial, tenha foco, faça muitas questões, procura um material de qualidade que vai dar certo, pode não ser no primeiro, mas uma hora dá certo, isso, a persistência vence, sempre vence. É isso aí, meus parabéns, viu Afonso, obrigada por contar, deixar aí um pouquinho do seu depoimento, por dar várias dicas para o pessoal, eu fiquei impressionada com a sua história, com a velocidade que você, com a facilidade, né, que você tem de aprendizado, meus parabéns, e você seja muito feliz como policial federal. Obrigado, viu, eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer conversar contigo, conversar com o pessoal do Estratégia, assim, que me ajudou bastante, é um curso que eu tenho um carinho muito grande agora, material excelente, de muita qualidade, e com certeza vai provar muita gente ainda. É isso aí, muito obrigada pessoal a todos vocês que nos assistiram, não esqueçam de curtir esse vídeo, deixem aqui embaixo seu feedback, e até uma próxima entrevista, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.